É, Carla Rodrigues, no achismo, doutor, no achismo, quando que vai abrir essa fruteira? Eu vou te dizer que não vai abrir esse ano, essa é a minha previsão. Que achismo ruim. É, mas eu acho que é a realidade. Veja só, o governo vai abrir aos poucos, Paulo, como já tá fazendo com a questão dos estudantes F1 que eles mencionaram. Aliás, um cliente outro dia falou que conseguiu o visto de estudante, que já tava na fila há algum tempo lá, e deram o visto pra ele, e o oficial consular falou que o F2 podia acompanhar. Eu não tenho essa confirmação escrita, tá, do Departamento de Estado. Isso foi uma pessoa que me disse, então, não sei nem se, de que forma foi feita a pergunta, de que forma havia a resposta. Mas o que eu quero dizer é que o governo vai, aos poucos, abrindo as fronteiras, dizendo essa categoria não precisa mais de quarentena, essa categoria também não precisa de quarentena. Não vai ter um ato, nesse momento, que diga assim, acabou o fechamento, pode vir todo mundo. Não, não vai. E assim como também não vai ter o consulado reabrindo as portas e emitindo o visto no dia seguinte pra todo mundo. Vai demorar meses, meses, pra isso retomar o normal. E a fronteira também vai ser assim, por categoria. Talvez exijam prova de vacinação, como hoje exigem testes sendo feitos. Veja, eu como americano, eu tive que me submeter ao teste de... E eu tô vacinado, completamente, já. Pra voltar? Pra voltar. Putz, eu não sabia disso. Pra voltar. Pra ir, você tem que fazer pra entrar no Brasil, tem que fazer aqui pra ir no Brasil. Peraí, não tô sabendo não. Eu tô indo agora. Tem que fazer, Paulo. Pode agendar aí. Você tem que preencher uma declaração da Anvisa. Mesmo sendo brasileiro? Sim, mesmo sendo brasileiro. Todo mundo. E quando você tá lá, você tem que também, num prazo de menos de 72 horas, fazer o exame PCR. Aquele do nariz ou da saliva. Eu fiz o do nariz mesmo, porque tem uma companhia aérea que não aceita da saliva. E também preencher e assinar a declaração do CDC, mas aí a companhia aérea te dá lá no dia. Eu levei a assinada, pronta, mas eles fizeram a deles lá. Putz, que bom que o senhor me falou, que senão eu ia te voltar na hora. É. Eu nunca fiz esse teste. Tem que ficar coisa no nariz? Tem. Lá quanto eles falam? É, quase isso. Ai, doutor, eu vou mandar saliva se aceitar. É melhor eu ver qual a companhia aérea minha se aceita, né? É melhor, é melhor ver e já, você tem que fazer no prazo de 72 horas o teu embarque, tá? Não pode ser mais tempo do que isso. Então, calcula aí a data que você vai, tira 72 horas, os três dias antes e a partir dali você já pode fazer. Normalmente eu vou sair à noite, que nem o meu sair às 11 da noite. Se sair às 11 da noite, eu só posso fazer às 11 da noite no terceiro dia. Só que às 11 da noite não tem como fazer exame. Então, no dia seguinte de manhã é que fez exame. E mesmo sendo brasileiro pra entrar lá e mesmo sendo americano pra vir aqui, mesmo estando vacinado, não importa, tem que fazer. Porque a ideia não é a tua nacionalidade, a ideia é saber se você está contaminado ou não. E a contaminação pode ser pra qualquer nacionalidade. Putz, verdade, que saco esse negócio no meu nariz. É chato, é chato, é chato e reunir a papelada e fazer e ir lá e toda vez, é muito chato. Mas, pessoal, lembra que a gente tem que ver o lado positivo, melhor no nariz do que em outro lugar.